Você começou no forró por gostar de forró ou porque não dava pra tocar a aeromídea naquele teclado CCR? Cala, eu gosto de rock, né? Uma coisa que você tem que revelar aqui, você é roqueiro. O forró tá aqui, não tinha pra onde escapar, não. Eu amo e é o que eu gosto. Forró, sertanejo, né? O forró tá aqui. Mas já fui em dois Rock in Rio. Adoro rock também. Mas qual foi o primeiro CD que você comprou na vida? Você foi reconhecido no Rock in Rio, as pessoas te reconheceram lá? Eu fui, é muito engraçado. Você foi confundido com o Bruce Dixon, inclusive. Eu vi o show do Iron, quando eu fui. Eu tô lá, eu tô de camisa preta do Gans, com os anel de prata, totalmente diferente, né? Aí fica uma turminha assim e fica olhando. É ele? Não é não, rapaz. É, moço. Não, não é não. Nada a ver, rapaz. E fica aquela peleja. Aí até que chegou um, isso aconteceu. No show do Gans até. Opa, tudo bom, tudo bom. Rapaz, o cara desse tamanho. O seu alemão do forró? Eu falei, sou. Eu falei, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei, porra, guardiola. Cara, acha que o cara do forró não curte rock. Você que juntou as turmas nossas tudinhas, de venda nova do Migrantes, acho que isso era. Juntou, tiramos foto, foi massa pra caramba. Qual foi o primeiro CD que você comprou na vida? O primeiro CD que eu comprei? Rapaz, acho que foi Ginigeno. Por coincidência, que eu gosto. E você gravou uma música de Duplo Sentido com o Ginigeno, que é maravilhosa, né? Isso, saudade dela e ela deu. O Ginigeno é massa. O Ginigeno é massa. Ele fez aniversário, esses dias agora. Pô, Deus conserve ali. Os caras corram, cantam e brincam. Vamos pôr umas perguntas que o teu fã quer saber, assim. Que as pessoas que estão em casa querem saber. Ai, ai. Com quantos anos você perdeu a virgindade, alemão? Isso ninguém quer saber, não. Claro que quer. É, pô, tá bom.